Taca a ficha, meu irmão Su, su, sucesso Brilho da terra Dança, amor, dança, amor, dança, amor Lá vem o sol Lumeando na ladeira E acumada e rezadeira O baboi vai batizar Brilho da terra Que chegou como um diamante Engastado no horizonte A fogueira trevida Trouxe um presente A toalha de poesia Emoção doce, alegria Que levanta o pó do chão Para abraçar As sacadas altaneiras Sabia de mil palmeiras Desse imenso terreirão É uma cidade Onde o mundo se encantou Onde Deus abençoou Almas, lendas e canções Ilha do amor Com seus becos ladeirados Seus mistérios encantados São Luís, o Maranhão Lorentino me falou Que chegou no matador Com uma estrela no chapéu Quem me tira Quem me tira, Lorentino Tu bem sabe o teu destino É cantar pra Deus no céu Fé em Deus em cantoria Madrugada na alegria Lumeando o terreirão Hoje tem felicidade Logo quando dá saudade Como pétalas no chão Lá do alto a lua cheia Pelo centro do clareia Tá bombando a emoção Lorentino já levanta Só pra pinta o toque e canta Com o Maracá de São João É bom! Primo da terra A sensação que toca no seu coração Dança, boi, dança, boi, dança, boi Vai lá, minhazinha Entre meus campeadores Bora, Rui Bora, Silvio Cadê, Godinho? Ei! Lá vem o sol Luminando na madeira E a com a minha exateira O papai vai batizar Maria Aragão! Primo da terra Que chegou como um diamante Engastado no horizonte Da fogueira trepida Trouxe o presente A doar de poesia Emoção doce, alegria E levanta o pó do chão Para abraçar As sacadas altaneiras Sabia de mil palmeiras Sabia de mil palmeiras Desse imenso terreirão É uma cidade Onde o mundo se encantou Onde Deus abençoou Almas, lendas e canções Filha do amor Com seus becos rabiados Meus mistérios encantados São Luís do Maranhão Lorentino me falou Que chegou no matador Com uma estrela no chapéu Que mentira, Lorentino Tu bem sabe o teu destino É cantar pra Deus o céu Fé em Deus e cantoria Lá do galã na alegria Lumeando o terreirão Hoje tem felicidade Logo o planto da saudade Como o pé tá lá Lá vem elas, lá vem elas Lá do alto a lua cheia Pelo céu todo parede Zabum, Zabum, Zabum Zabum, Zabum Zabum, Zabum Zabum, Zabum Zabum, Zabum 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 Com o Maracá de São João É bom Show dos nossos campeadores Baila, baila, baila Minhas índias Dança, boi, dança, boi Dança, boi E os meus índios Vamos lá Pai Francisco, Ben Catirina E o Boi Minha orquestra, Mota Mil Show Vamos aplaudir, gente